Bem pessoal, sejam bem-vindos ao mais bem-vindos do canal do Agro na Informática Cara, eu tô até meio zonzo aqui, cara, tá? Eu falei no outro vídeo lá que essa aqui era uma TUF em uma TI, cara, e não é porque eu tava sem a caixa, tá? Então ela é uma RTX 3060 normal, só que é a TUF em game, velho, entendeu? É a TUF em game, tá? Então, veja bem, em termos de poder de fogo, eu não sei, eu não fiz um review dessa placa, eu não vi ainda Em relação àquela que tá aqui no gabinete, a 3060 TI, a TI é mais forte que ela, em relação ao da core, o clock, tá? E tem algumas especificações na placa, são os RT cores, que dão uma diferença também, tá? Apesar que eu vi a comparação com uma 3070, tá? Então eu não vou poder falar Eu sei que não tem só o da core, elas tem o RT cores e tem um outro cores também, que é um valor também lá, que eu não lembro agora, tá? Então essa placa aqui é uma 3060, só que ela é uma ETL da TUF em game, mas cara, mas é um bom Mostro a placa, olha isso, cara Placa praticamente nova, mas é usada, cara, tá? As especificações dela estão aqui, eu peguei a caixa, olha a caixa, o estado da caixa, gente Tá, ó Tá, então tá aqui, ó, NVIDIA 1A, a arquitetura, né? Tem o Ray Trance DLS, 2GB de RAM DDR6, cara, olha que top essa placa, hein? Vamos ver aqui atrás, ó Aqui eu não sei se eles vão mostrar, gente, as especificações da placa com quantidade de cores Essa aqui eu acho que é muito específica, eu não sei se eu vou achar aqui Mas cara, a caixa tá impecável, olha só, olha o dissipador dela, tudo Você tem uma placa muito bem construída, tá? Placa muito bem, não vai ter aqui, né? Mas é top, cara, a placa é top Eu fiquei bobo com essa placa caixa Então, eu mostrei essa placa pra vocês no vídeo anterior sem a caixa original, entendeu? E como eu vi um preço, eu escutei um preço aqui, eu falei com o Thiago, né? E com o Héctor, e eles deram um preço campeão Cara, eu vi o preço, olha, eu não posso falar, mas eu vi o preço que eles pagam do fornecedor deles Eles são muito transparentes aqui comigo, você entendeu? Os caras não estão ganhando, estão ganhando muito Mas, gente, é muito pouco pra garantia que eles tem que dar Entendeu? A placa é com garantia, tá? Preço campeão essa placa, velho Tá? É preço campeão, tá bom? Eu achei que era 3,5 essa placa Falei, pô, mas 3,5? E eu fui conversar com o Thiago e com o Héctor, tá? Cara, 2.899 contra uma placa dessa Aqui no Brasil, gente, olha a caixa da placa A caixa da placa tá nova, foi guardada, a placa tirou e colocou O cara usou muito pouco essa placa aqui Certo? Agora, eu não sei se essa aqui tem um poder de fogo da 3060Ti Porque ela é mais forte da 3060Ti, tá bom? Mas não deixa de ser uma placa excelente essa placa aqui Beleza? 2.899 contra não tem preço, gente Tá? Eu lancei esse preço no vídeo anterior dessa placa que eu mostrei sem a caixa Eu só quis mostrar com a caixa pra vocês verem que tem procedência aqui o material do balão Beleza? A placa vai ser higienizada, vai ser trocada o passatempoca pra entregar pro cliente Quem tiver interesse, cara É só procurar o Grão, o Grão passa o contrato do balão Vocês compram o dieta O Grão tá ganhando um centavo aqui Eu só tô divulgando a loja e divulgando produtos de qualidade pra vocês Olha essa placa, gente Precisa falar alguma coisa? Asus Tuffingame, cara Tem o modo, né? Quiet e modo performance na placa, cara Então assim, é uma placa mais parrodona Vantagem dessa placa são os 12GB dela A TI tem 8 Mas a TI, em cavalaria, ela é mais forte O clock da TI é de 1420 Essa aqui é de 1310 Alguma coisa, é isso aí Então dá uns 100 MHz aí É, eu... não, não, eu falei que dá Não O CudaCore O CudaCore dessa aqui, eu não sei se... Eu teria que ver agora na específica Porque eu tô comprando com a 3060 Eu não tô lembrando agora, gente Sinceramente não vou poder falar Eu vou ver e eu coloco no link da descrição Eu sei que a TI era um pouco mais forte que a 3060 Eu só tô confundindo um pouco, assim Eu acho que o CudaCore da 3060 é 3.600 ou 3.800 E o da TI passa de 4.000 Entendeu? Isso assim eu sei, tá? É isso mesmo Agora, a frequência que eu não sei Sem o ambas, às vezes a TI é um pouco mais forte Mas, cara, por 2.899 uma Tuffing Game Cara, olha o tamanho da placa, cara Né? Muito mais parrudo o dissipador É uma placa top, né, gente? Então é isso aí 2.899, cara, olha Quem acha que quiser ter uma placa parruda aqui no Brasil Que não corre no risco de pagar imposto, né? Não é chinesa Já é uma placa mãe da ASUS original, né? Então tem toda uma questão de, cara Olha a carenagem da placa, né? Você pega da China, é mais barato Mas não é, não tem essa qualidade O dissipador não tem essa qualidade, né? Eu vi lá aquela RX 600M O dissipador já é um pouco mais simples, né? Então, assim A chinesa é da forma barata Mas, assim, a placa fica não é tão robustona Você vê que aqui é uma placa, né? Robusta, né? Porque atende ao mercado nosso Aqui, o mercado europeu Enfim, né? O mercado dos Estados Unidos, eu acho, né? Mas não deixa As placas também são boas Eu digo assim Tá aqui no Brasil Você não corre o risco de pagar imposto Tá na caixa É uma placa top, né? Tá bom? Então é isso aí, gente Se vocês gostarem desse vídeo aí, ó Pressão do balão pro canal do Ogrão Se inscrevam no canal Ativem o sininho das notificações E considerem pro canal do Ogrão, gente O Grão da Informática Agradece E eu agradeço muito As inscritas e inscritos do canal, gente Muito obrigado Pela audiência no canal O Grão da Informática Agradece Um bom dia a todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL